É hoje, dos maiores clássicos do planeta bola, Manchester United e Liverpool, logo mais a bola rola, venha com a gente! Teatro dos sonhos com imagens ao vivo, e que seja mesmo inesquecível aqui direto do Old Trafford. Pra você ligado na tela da EA Sports, meu nome é Gustavo Villani e tenho ao meu lado o Caio Ribeiro, grande comentarista. É o clássico inglês, Manchester United e Liverpool, quero te ouvir Caio! É o jogo, amigo, e pra você ter uma ideia da rivalidade e da tradição desse confronto, o primeiro jogo entre eles foi em 1894. É o tipo de jogo que ninguém quer ficar de fora. E o Manchester United está escalado para o jogo. Tem Dejel o gol, Casemiro vem para o jogo com Fred no meio, e ainda tem Weghorst comandando o ataque. O Liverpool vem com esse time para o jogo. O gaúcho Alisson no gol, Alexander Arnold é titular com Robertson nas laterais. Thiago Alcântara será titular com Fabinho no meio campo. E pra fechar, mais um jogador, um atacante lá na frente. O Manchester United teve uma era longa e vitoriosa sob o comando de Sir Alex Ferguson. Quase 30 anos entre os protagonistas do futebol mundial, Caiova. Foram 38 troféus com o United, Villani, incluindo 13 Premier Leagues e duas Champions Leagues. Foi campeão inglês na sua última temporada, inclusive. O Liverpool toca na bola. Começa o jogo. Jogo parado. É falta para o Liverpool. O Liverpool toca na bola. Começa o jogo. Robertson. Darwin recebe. Bom lance. Afunila. Vem pelo meio. Matou a jogada que era promissora. Arrisca. Vai por dentro. Poubada providencial dentro da grande área. Foi ousado. Caiu, olha quem tá arrebentando. O inglês Rashford. Ele é muito bom com a bola nos pés. É muito habilidoso. A expectativa é sempre de uma boa atuação. Meteu por cobertura. Saiu o cruzamento. Lá no meio. Impedimento. Nananina, não. Faltou tranquilidade para esperar o passe. Passou. Levou a melhor. Weghorst. Gol. Aberto o placar do Clássico. Festa da galera na arquibancada. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Vantagem. A bola segue com o Liverpool. Recebe Salah. Salah tem liberdade para correr pela ponta. Olho nele. Trabalha bem, De Gea. Pressão para cima da defesa. O Manchester United perde a posse da bola. Passa errado. O Liverpool tem liberdade para atacar pela ponta. Quero ver. Já passou de passagem. E aí, apareceu a cobertura. Boa chegada. Rafael Varane. Martínez. Vacilo do United. Bola interceptada. nas costas para correr. Para correr. Nas costas para correr. Direto para o goleiro sem susto. Toque errado. Devolve a bola. Falta. Falta. Falta para o Manchester United. O Manchester United perde a posse da bola, passa errado. O Liverpool tem espaço para jogar na beira do campo. Está chamando a atenção a pouca posse de bola do Manchester United. E isso pode ser muito perigoso, mesmo à frente. Quero ver! Dominou, dá para bater, está marcado. Pega o goleiro. Olha a chance de contra-ataque. O contra-ataque avança. Trabalha bem, De Gea. Darwin. Foi falta, o árbitro deu a vantagem e segue com os Reds. A defesa recupera a posse de bola. Vem por elevação, atenção, olha o perigo. Defendeu, fecha o gol do mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem demais. Bateu, bola viaja para a área. Veio fechada demais. Vai lá, segura a bola o goleiro. Sem problema. Zalá. 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 Zalá bateu. Boa defesa, sem chance de rebote. Lá vem o Liverpool no ataque. Darwin. Errou o passe. Deu de presente. No vazio, acha arrancada. Na hora H. Ele chega, retoma, fica com ela dominada. Que perigo. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Intervalo de jogo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Autoriza a arbitragem. Bola rolando para o segundo tempo. O Manchester United ganha por um gol no placar. Carrinho na bola para retomar a posse. Olha só, bola enfiada. O Caioba, Rashford, deixou a desejar na primeira etapa, amigo. O que é que você acha? Não fez um primeiro tempo ruim, não, Guilherme. Mas eu esperava mais. Apareceu pouco para o jogo e participou pouco das jogadas ofensivas. Contribuiu para o time menos do que pode. E menos do que todo mundo espera. Mohamed Salah. Corta a defesa na área. Vai conduzindo a bola. Atenção. Bateu. Defendeu. Olha o rebote. Arremesso para os Reds. O time não se assusta com a torcida contra. E tem mais posse de bola. Mas não está se convertendo em chances de gol. Está faltando ousadia, criatividade. Fica difícil correr atrás do empate assim. Pois é. E toca. E trabalha. Mas nada de empatar o jogo. A pressão da torcida vai aumentando. Corta o cruzamento. Manda para longe. A rapaziada toca de lado. Busca o espaço tentando empatar o jogo. Pega firme o goleiro. O goleiro. Mohamed Salah. Tentou cruzar. Parou na zaga. Vai bem o goleiro. Defende. Escanteio. Vem bola na área. O Liverpool quer um empate. Mandou curto o escanteio. Aparece a zaga para fechar o cruzamento. Jogo parado. É falta para o Liverpool. Bote preciso na área. Bote preciso na área. Vai em direção ao gol. Cruzou mal. A bola fica de graça no meio do caminho. Para na defesa. Limpo. Chega bem e retoma. Lançamento pelo alto. Quero ver. Olha a torcida pedindo o chute. O gol é do Manchester United. O gol é do Manchester United. E E-Sport se informa. 2 a 0 no placar. Thiago. Tira a bola. E sem falta. A marcada falta para o Liverpool. Porta defesa. Foi bem. Estava ligado. 30 minutos. Teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Gol! Está virando chocolate. São três de vantagem. Do certainty. Boa! 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 Reinício de jogo. O Manchester United, implacável, já abre três de vantagem. Salah manda para a área. Não conseguem aproveitar, desperdiçam a chance. Gol! No finalzinho, para dar um pouquinho mais de dignidade no jogo. É, Vilani, ele com certeza vai levar uma chamada do técnico depois do jogo. Acho que ele até tentou mandar a bola para longe, mas errou feio. E aí no lance seguinte, sai o gol adversário. Falha feia. Bola rolando, três a um no placar. Henderson, passa para o Salah. Saiu a bola, é lateral. Final, jogo parado para a substituição no Liverpool. Tic-tac, tic-tac, o relógio passa rapidinho. São 40 minutos da segunda etapa. Robertson. Aí o Thiago Alcântara. Passa errado do Thiago Alcântara. Cara a cara, chance! Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Foi falta, o árbitro deu a vantagem e segue com os Reds. E a arbitragem dá mais cinco minutos para a bola rolar. Falta, falta para o Manchester United. Atenção, vem a alteração em campo. Erra o passe, dá de presente. Avança com opção por ali. Salah. Salah sai da marcação. Mas não passa pela cobertura. Quem tem amigo tem... Fim de jogo com vitória do Manchester United no Clássico. Foi uma atuação sólida. Uma vitória por dois gols de vantagem que com certeza vai aumentar a confiança de todo o elenco. Guga. Rashford, gostei de ver, Caioba. E aí E aí E aí E aí Obrigado por assistir.